Nala? És mesmo tu? Quem és tu? Sou eu! Simba! Simba? Mas como é que tu? Não sei que vieste! É bom ver-te! É ótimo voltar a ver-te! O que é que fazes aqui? O que é que eu faço aqui, Ito? O que é que se passa? Simba, esta é a Nala. É a minha melhor amiga. Amiga? Sim! Ei, Pumba! Vem cá! Nala, este é o Pumba. Pumba, a Nala. Realmente é um prazer. Uau, uau! Interval! Deixa-me ver se percebe. Conhece-me que ela conhece. Mas ela quer a Camila. E até é que estamos todos de acordo, não é? Posso falar alguma coisa? Tem calma, Timão. Imagina quando souberem que Teis está daqui. E a tua mãe. O que é que ela vai pensar? Ela não precisa saber. Ninguém tem de saber. Mas é claro que têm todos pessoas que morrestes. Quem são? Sim. O Oscar falou-nos da data. Ah, sim? E o que mais é que ele contou? Não me interessa. Estás vivo. Isto quer dizer... Que és o Rei. Rei? Menina, parece-me que está um bocado confusa. Rei? Alteza Turvum é a vossos pés. Para! Não é Turvum, é Cúrcume. E depois, ele não é o Rei. Ou é? Simba! Não, eu não sou o Rei. Talvez devesse ser, mas... Isto já foi há muito tempo. Deixa-me ver se é possível. Tu és Rei. E nunca nos contaste? Olha, eu ainda sou o mesmo. Mas com poder! Oi, são vocês. Podem lhe deixarmos sozinhas. Ora, o que ela estiver a dizer, pode dizê-la à nossa treta. Não é Cúrcume? Hum... É melhor vocês irem. Como sou? Pensamos que os conhecemos. Timon e Pomba. Vais adorá-los. O que é? O que é que tens? É como se estivesse regressado da morte. Não calculo o que isso significa para todos. Especialmente para mim. Ei, isso é tudo bem. Senti a tua falta. Também senti a tua. Senti a tua falta. Sabes, Pomba? Isto começa a ser mal. Oh... Desculpa. Não és tu. Eles...